Eu só tô cansado de ter sangue nas mãos ruim disso. Isso não te incomoda? Você é tão desesperado pra seu bonzinho. Ela perdeu a família inteira depois de conhecer a gente. Por que você bota todo mundo acima da sua família? Não dá pra trás quando estamos tão perto. Não faz isso comigo. Se o Javi morrer, tudo pelo que a gente trabalhou vai desmoronar. Bem-vindo ao Meu Mundo. Wendy, eu tô com medo. A gente tá com a corda no pescoço. Essa escolha foi sua. Você é só mais um criminoso pra mim agora. Eu posso ir pro México e reestabelecer o seu controle. Você realmente acha que tudo o que você faz é pra proteger a sua família? Você que sugeriu essa vida. Nós decidimos isso juntos. Você era um bom vendedor.